São seis e trinta e sete, durante a madrugada um motorista foi preso após bater o carro em um muro no bairro da torre. Washington Luiz é quem conta os detalhes. Washington, teve cachaça pelo meio nesse negócio aí, Washington? O que é que aconteceu? Tribuna Livre. Ah, olá Bruno, é verdade. Informações preliminares, três pessoas estavam no interior do veículo. Uma delas chegou a se ferir, com uma pancada na cabeça, foi encaminhada para o hospital. O motorista, ele foi conduzido para a delegacia com mais as duas pessoas que estavam no interior do automóvel desta caminhonete frontier. A informação preliminar é que essa perseguição já começou no bairro dos bancários. Aí quando chegou nesta curva aqui, né, que dá acesso a Santinho, como diz no linguajar popular, aqui a Nossa Senhora de Fátima, nesta curva aqui, ele perdeu o controle e bateu de frente aqui, ó, nesse núcleo espírito do cantinho da paz, canto da paz. Só que o impacto foi tão forte, Bruno, e a gente percebe que ali, ó, umas barras de ferro. Por isso a caminhonete não teve acesso à residência. Já prevendo o que poderia acontecer, essas barras, esses trilhos de ferro aí, ó, foi o impacto. Ainda tem parte da carenagem da caminhonete aqui no local. A situação ficou completamente delicada, vários policiais estiveram presentes aqui no momento em que aconteceu essa perseguição, incluindo essa pancada aqui no local. Informações a serem confirmadas de que o veículo não pertencia ao motorista, teria sido um veículo emprestado, essa frontier, mas a gente percebe aqui, a gente, por questão até de segurança, não pode chegar até o local, porque o trânsito aqui é muito intenso nesse momento, mas a gente percebe que há barras de ferro ali, ó. No muro tem o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco, oito, dez barras de ferro segurando, porque se caso não tenha essas barras para minimizar o impacto da velocidade que estava sendo desenvolvida pela caminhonete, teria pego essa casa e essa outra aqui vizinha, essa que você está vendo aqui do lado direito. Então, as duas residências teriam sido afetadas com este impacto em função da velocidade que excedia o motorista durante a madrugada. Ele foi encaminhado para a central de polícia, com certeza as providências cabíveis devem ter sido tomadas, devem ter sido feito o exame de bafômento nele e tudo agora já está na polícia civil. Mas por pouco, Bruno, não acontece uma tragédia maior, porque nessa casa aqui, o núcleo espírita Canto da Paz, não tinha pessoas no momento, mas nessa outra residência sim, moram pessoas aqui nesse local e poderia ter acontecido um problema maior. Duas pessoas, aliás, três pessoas que estavam no interior do veículo motorista, mais duas, duas mulheres, uma pancada na cabeça e os restantes foram todos encaminhados para a central de polícia. Por pouco, não acontece uma tragédia. Primeiramente, em Deus, e segundo, essas barras de ferro, viu, Bruno? Porque o impacto da caminhonete Frontier foi muito grande, poderia ter entrado casa dentro aqui, viu, meu irmão? É com você. O espaço agora é Washington, Luiz, realmente um impacto forte, ainda bem que o muro protegeu para que não atingisse a parte de dentro desse núcleo espírita Canto da Paz, onde vocês estão vendo aí, graças a Deus, não houve feridos nesse acontecimento. Minha gente, vai a júri popular hoje, hein? Minha gente, vai a júri popular hoje, hein?